O Navio Escola da Marinha Brasileira acolheu esta terça-feira em Lisboa as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. O Navio Escola Brasil está atracado em Lisboa, enquanto o seu congênero português Sagres se encontra no Brasil a participar nas comemorações do Bicentenário, com ambos a desempenharem o seu papel de embaixadas itinerantes. É uma circunstância extraordinária que estamos vivendo, de comemorar o Bicentenário do Brasil em Portugal e, principalmente, o envolvimento de Portugal nessas celebrações. É uma coisa que não é usual, entre outros países, participarem dessa forma da celebração da independência de outro país, que foi sua colônia no passado. Então, o entusiasmo da participação de Portugal é algo que nos emociona e que nos deixa muito satisfeitos. Então, a mensagem que eu deixo aos portugueses e aos brasileiros que aqui residem é que nós somos, de fato, países irmãos. Temos uma excelente relação. Eles se sentem em casa lá, os portugueses se sentem em casa no Brasil e só nos resta apoiar da melhor forma possível esse relacionamento. No caso da relação bilateral, essa decisão de nos darmos as mãos e celebrar conjuntamente a independência. A independência aqui foi uma ruptura política para se tornar uma grande amizade, uma amizade perene, como nós dizemos. Brasil e Portugal estão sempre do mesmo lado em todos os temas principais da agenda internacional e, do ponto de vista bilateral, também tem um excelente relacionamento. No interior do navio, em grande destaque, uma mesa apresentava desenhada com grãos de café uma âncora símbolo da Marinha e o número de anos do Brasil independente, 200. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I do Brasil, quarto de Portugal, proclamou nas margens do rio Ipiranga a independência do Brasil.